Bom dia, boa noite, sei lá né gurizada, agora são ali ó 3h50 da manhã, tô encerrando então mais um dia aqui né Como é que nós ficamos hoje então, nosso 7 dias de Uber ao vivo né, que hoje é quarta-feira Então vou mostrar já pra vocês o odômetro do carro pra gente chegar na conta e ver quanto é que ganhamos então Vamos virar esta câmera aqui e vamos pegar o odômetro do carro aqui Se vocês conseguem vir aí, foca, 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 vamos ver se eu consigo baixar o brilho aqui Esse carro é cheio de frescura, pra baixar brilho tem que ligar a fara ó, ó fresca e ágil, vamos ver agora Vamos ver se baixa, baixamos, ó lá ó, 8395 tá, é o que nós temos Tô até com as minhas anotações aqui, tô anotando tudo aqui todos os dias aqui ó, tá daquele jeito Então 8395 o odômetro de hoje tá, vamos voltar aqui então Como é que nós fechamos ontem? A gente iniciou o dia com 8080, vocês podem conferir no vídeo de ontem tá E fechando agora com 8395, terminamos então com 315 km rodados hoje E o meu ganho está aqui ó, 309 reais Bate bem aquela conta que a gente tinha falado que dá 1 real por quilômetro mais ou menos Já tirei a média do carro, tá dando 11,5 a 12 por litro né Abasteci agora então o que vocês viram aí Então tá gurizada, abastecimento de quarta-feira então Gasolina aditivada hoje tá 4,37 Tá, quanto é que vai ficar líquido aí chefe? Oi? Vamos ver quanto é que vai ficar líquido que tem um descontinho aqui É posto fit na Getúlio pra gurizada de Porto Alegre 119 ficamos então, tá gurizada? Vamos pra matemática Foi 119 reais, então nem fiz a conta Então são 309 menos 119 Se fosse 119 vai dar 200, vai dar 180 pila né 190 pila Nos sobrou 190 reais então Limpinho hoje, exatamente isso aí 190 pila limpo pro nosso bolso Tá bom, tá dando uma média de 200 pila E tá uma semana muito atípica, muito terrível Porque tu nota que quando não tem nada de dinâmicas Dinâmica não fraca Mas normalmente sempre dá uma dinâmica agora No início da manhã, no começo da manhã Ou no fim da tarde E nesses dias né Porque hoje, se vocês observarem Bom, deixa eu só mostrar pra vocês como é que tá meus ganhos aqui da semana né Vamos aqui ó Já bati mil reais ó Segunda, terça e quarta ó Vamos abrir aqui pra vocês verem Tá ali ó Deixa eu tirar Ali ó Dezoito a vinte e cinco de junho Já bati mil reais aqui ó Tá aqui ó Tudo preto no branco Tá Segunda, trezentos e trinta Terça, trezentos Ô diabo Volta aqui Terça, trezentos e sessenta E quarta, trezentos e nove Já fiz cento e cinco viagens em três dias Tem colega meu que demora quase um mês pra fazer cento e cinco Tá, gurizada? Vamos Se vimos no vídeo de amanhã Tá, então não esquecendo que vamos abrir então a quinta-feira Com o odômetro em oito, três, nove, cinco Pra gente fazer tudo bem direitinho Ver quanto que dá de gasolina Mas mais um dia que deu quase duzentos pau de ganho Tá bom, tá dando todo dia praticamente duzentos pila de ganho É ótimo, duzentos de ganho e seis pau por mês Limpo, limpinho Vai vir o pessoal da Cris Ah, mas a manutenção, não sei o que Eu tô até com o carro locado Tô trabalhando com o Prisma aqui Porque o meu deixei pra fazer umas coisinhas lá De ar-condicionado e coisa e tal E aí, se eu for tirar aqui o aluguel do carro Ainda vai me sobrar um bom valor Mas eu não quero falar de carro locado aqui Quem quiser saber de carro locado Vou deixar na descrição do vídeo ali e tal Eu tenho um manual lá Que eu passo toda a informação Mas eu consigo o carro locado Com esse Prisma aqui Eu consigo entre sessenta e oitenta reais Com o quilômetro livre Senão tu não vai conseguir atingir esses valores aqui Fica com o quilômetro limitado E vai ficar igual uns amigos meus que trabalham ali Eles trabalham dez, doze dias por mês E deu Tem que ficar com o carro parado na garagem Por causa que já fechou cinco mil, seis mil quilômetros Que as locadoras dão de limite máximo, né? Mas muito bem Estamos se saindo bem Já estamos com mil reais em três dias Onde é que a gente ganha mil reais em três dias? Não, não Não tá fácil assim Até o vídeo de amanhã, gurizada Um abração! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!